Bom dia seus bebedores de Malubi, tudo bem com você? Estamos aqui subindo a serra, uma cruz alta, para o Fort Worth Fest Galerinha Buena hoje, com reunião, uma meia dúvida de motos aí Estamos aqui então subindo a serra, daqui a pouco mais estamos passando no foro, no chão Não vou falar muito que vocês estão subindo Mas vou levar vocês na carona, até cruz alta Vamos juntos! Música 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 E a terra é muito bom, o turminho pra cá é pra lá, o cara deve pular, mas o povo tem que estar no chão No chão não pode E a terra é muito bom, e a terra é muito bom, mas o povo tem que serão E aí 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 E aí